Hoje nós vamos conhecer a história do Júnior, que em reencarnação passada foi um cruel negociante de escravos, fato que repercutiu em sua última reencarnação e na maneira como ele e os pais desencarnaram. Essa é uma psicografia incrível, de superação, e essa superação a torna linda. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, então essa é mais uma carta psicografada aqui para vocês, onde nós conseguimos ter a verdadeira noção de que sim, nossas atitudes, ou muitas vezes nossas atitudes, repercutem tanto na espiritualidade como em futuras reencarnações. Nesse caso, o Júnior que nos enviou a carta, assim como seus pais, sentiram essa repercussão na última reencarnação e na maneira como desencarnaram. E essa incrível psicografia está no belíssimo livro, Deficiente Mental, Porquê Fui Um? Trabalho belíssimo coordenado pelo nosso querido mentor espiritual Antônio Carlos e psicografado pela nossa querida Vera Lúcia Marinzec. Vamos ver então, na íntegra, essa psicografia incrível. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal espírita, é só clicar aqui embaixo em seja membro ou aderir. Tive uma vida normal dentro das minhas limitações, eram muitas, mas não as sentia, era mimado, embora às vezes papai se irritasse, menino idiota, retardado, imbecil, um filho só e imprestável. Mamãe me defendia, Deus o fez assim, não fale desse jeito, senão não faço sua comida predileta. Papai e mamãe às vezes discutiam, sempre era por minha causa, mas não chegavam a brigar, só o fizeram nas duas vezes em que ele me bateu. Não gostei de ser surrado, nem entendi bem o porquê. A primeira vez que papai me surrou foi porque saí com ele e o envergonhei diante de um amigo. Papai, este homem não é aquele que lhe deve dinheiro e não paga? Que o senhor disse que é um bolha, mal educado? Nem fomos aonde tínhamos que ir, voltamos e em casa ele me surrou, mamãe me defendeu. Se você não quer que ele repita, é só não falar perto dele, se Júnior o envergonha, é só não sair mais com ele, você é desnaturado, se envergonha do próprio filho. Queria que ele fosse diferente, inteligente, falou papai. Mas ele não é, gritou mamãe. A segunda surra foi porque quebrei suas garrafas de vinho. Burro, burro, e isso que sempre foi e é, gritou ele enfurecido. Chorei, doíam as chineladas, mas aquele dia chorei mais sentido. Mamãe me consolou. Júnior, não chore, por favor. Mamãe, por que não sou como papai queria que fosse? Por que sou burro? Queria fazer tudo o que ele quer, fazer tudo certinho. Você é nosso único filho, nosso amor. Papai não irá mais bater em você. Para que todos entendam bem, vou parar com minhas lembranças e explicar como vivíamos. Papai e mamãe se casaram com mais idade. Minha mãe não engravidava, só o fez após um longo tratamento e eu nasci com síndrome de Down. Os dois cuidaram muito de mim. Papai era um tanto ranzinza. Vivia reclamando e criando casos, desavenças, ora com a família, ora com os vizinhos ou com os poucos amigos que possuía. Não tinha muita paciência comigo. Logo pequeno, fui para a escola especial, para onde gostava de ir e me sentia à vontade. Normal, porque como via outras pessoas como eu, perdi a sensação de ser diferente. Meus pais saíam um pouco de casa. Tínhamos de tudo no apartamento. Quando nasci, os dois já eram aposentados. Papai ainda trabalhou muito tempo como eletricista, mas depois, cansado, doente, parou de trabalhar e ficava muito em casa com a mamãe. Vivíamos um tanto isolados. Meus pais tinham alguns bens, outros apartamentos e dinheiro no banco. Nada nos faltava e eles ajudavam muito minha escola. Meu pai teve uma só irmã, que faleceu há tempos, e um sobrinho, José, que ia às vezes em casa e aguentava educadamente o mau humor de papai. José era o único da família com quem papai combinava e confiava. Meus pais preocupavam-se muito comigo. Se morrermos, como o Júnior irá ficar? Indagavam sempre. Comigo, tio, respondia José. Não gostava muito de José, por mais que ele me agradasse. Bem, José convenceu papai a fazer um testamento, deixando tudo para mim como usufruto, e após minha morte, tudo ficaria para ele. Papai, achando que essa era a única solução, ou a melhor, fez esse testamento e formalizou tudo como manda a lei. Ia à escola. Aprendia muito. Fazia contas matemáticas com rapidez e de cabeça. Não sabia fazer no papel. Só de cabeça. Respondia rápido todas as indagações a esse respeito. 228 vezes 13. 2.964. Respondia sorrindo. Puxa, que rapidez, é fantástico. As pessoas exclamavam admiradas, mas só fazia isso quando queria. Se não estivesse com vontade, não respondia. Ia à escola pela manhã e só voltava tardinha. Lá, fazia exercícios, fisioterapia, trabalhava nas oficinas e estudava. Estava com 49 anos quando desencarnei. Naquele dia, José nos trouxe bolo e guaraná. Trouxe para vocês este bolo gostoso e este refrigerante. Trouxe para que experimentem, disse José sorrindo. É diferente, disse mamãe, um tanto amargo. É tarde, José. Por que veio aqui a esta hora? Perguntou o papai. Saí do trabalho mais tarde. Comprei isso para vocês. Sei que Júnior gosta muito de guaraná. Não sei vir aqui se não trouxer algo para ele. Mas um amigo me reteve com conversas. De fato, José sempre que vinha nos ver, trazia algo para mim. Gostava de comer e de refrigerantes. Comi o bolo, tomei o guaraná e fui dormir. Acordei com dor forte no abdômen e também com muita moleza. Suava. Acho que tentei vomitar. Não lembro bem. Esse mal estar foi por minutos. Fui esfriando e ficando duro e dormi de novo para acordar tranquilo no plano espiritual, na colônia, num hospital. Tratando-me com muito amor e carinho, falaram que desencarnara. Que meu corpo morrera. Melhor. Papai e mamãe preocupavam-se tanto. Sentiam-se velhos para cuidar de mim. Interessei-me logo pela vida de desencarnado. Mas não estava tranquilo. Sentia que papai e mamãe não estavam bem. Ora, disse um colega. Você desencarnou e quer que seus pais, já velhos, estejam bem. Não é isso, respondi. Parece que sofrem por mais coisas, não só por mim. Fiquei mais inquieto ainda. Já fazia dez meses que estava no plano espiritual e já fizera muito progresso. Recuperava-me bem. Já entendia tudo bem melhor. De que você desencarnou, Júnior? Dormi, não sei. Como não sabe, falou um colega me indagando. Isso é fundamental. Todos desencarnam de alguma coisa. Se não sabe, está na hora de saber. Pergunte ao nosso instrutor. Ele sabe de tudo. Indaguei e ele me contou. Júnior, você já está bem e deve saber tudo o que aconteceu no seu lar. Você sabe bem que seu pai tem um gênio um pouco difícil. Vivia reclamando de você e da vida. José não gostava dele nem de vocês, mas aguentou as humilhações de seu pai por interesse. Convenceu seu pai a fazer um testamento, deixando tudo para você e nomeando o seu tutor. Como também na sua desencarnação, ele teria a posse de todos os bens de vocês. Mas não teve paciência de esperar. Seus pais pareciam fortes e sadios. Receou que demorariam muito a morrer. Resolveu antecipar então a morte de vocês e planejou tudo muito bem, pensando em todos os detalhes. Um dia, José chegou em sua casa e comentou. Tio, está havendo um concurso de redação na fábrica em que trabalho. O tema é livre, mas tem de ser trágico, fúnebre. O senhor não quer escrever algo para mim? Faz tão bem. Não sei. Respondeu seu pai. Que escrevo? Que tal o senhor escrever como se tivesse matado Júnior e Titia e após fosse se suicidar? Não é macabro? É, a ideia é boa. Vamos lá. Escrevo para você. Digo na redação que estamos velhos e que os mato para que não sofram. Pois Júnior não iria sobreviver sozinho. Retardado como é. Escreveu algumas linhas, só que não assinou. Não está bom. Não estou com inspiração. Reclamou seu pai. Está bom sim, titio. Obrigado. Deixe pedaço, faço mais e deverá ficar muito bom. Pegou a folha e aguardou. José começou, sempre que ia visitá-los, a levar presentes, quase sempre alimentos, e dizia que era para você, mas oferecia a todos. Só que não comia, dizia estar de dieta, que era diabético. Assim, todos se acostumaram com os presentes e com ele não comer nada, e sempre tinha muita cautela nessas visitas. Tio, disse ele um dia, estou com ratos em casa. É uma peste. Sei de um bom remédio. Compre e use em sua casa e eles acabarão logo, respondeu seu pai. O senhor não quer comprar para mim? Deixo-lhe o dinheiro e na semana que vem eu pego. Compro sim, vou até a loja onde sou conhecido e adquiro para você. José, tome cuidado, o remédio é forte, é doce, não deixe as crianças pegarem. Seu pai comprou o remédio e deu para seu sobrinho José. Este, achando que tudo iria ocorrer como no seu plano, o executou. Ele colocou veneno no Guaraná, juntamente com o remédio de dormir e os visitou escondido para não ser visto, como sempre fazia. Após servir vocês e, como de costume não experimentar, deixou, antes de sair da casa de vocês, a folha que seu pai escreveu, aquela que ele falou que era para o concurso, o qual nunca existiu. Você, como tomou mais, teve morte súbita. Sua mãe teve logo sono e foi dormir. Sentiu-se mal. Chegou até a chamar seu pai, que não pôde acudi-la por estar impossibilitado de sair do sofá. Desencarnaram vocês três. Que horror! Exclamei. Como José pôde fazer isso? E por dinheiro? Mas se eles, meus pais, desencarnaram, por que não estão aqui? Não os vejo. Bem, Júnior, nem todos que desencarnam vêm para cá. Ser socorrido depende de muitos fatores. Vou lhe narrar o resto dos acontecimentos. Seus corpos foram achados três dias depois. Uma vizinha, ao sentir mau cheiro, chamou por sua mãe batendo na porta e, como ninguém respondeu, ela chamou o zelador, que abriu o apartamento. Então viram vocês três mortos. Chamaram a polícia, que, diante dos fatos e da carta, concluiu que seu pai os matou e se suicidou. José foi avisado, fez os enterros e tomou posse dos bens de vocês. Mas, sempre há um mas. Se José achou que cometeu um crime perfeito, enganou-se. Seus pais acordaram perturbados e logo descobriram tudo e passaram a obsediá-lo com ódio. Eles julgam que você está encarnado e preso em algum lugar. O instrutor deu por finalizada a narrativa. Eu chorei tristemente. Meu mestre deixou que chorasse. Quando me senti melhor, indaguei-o. Será que tudo isso que nos aconteceu foi consequência do nosso passado? De nossas vivências anteriores? Por que, professor, eu sabia fazer contas de cabeça? Por que fui um deficiente? Você, Júnior, foi na encarnação anterior um negociante de escravos e fazia contas, operações matemáticas, com rapidez para não ser enganado nas negociações. Fazer isso era motivo de orgulho para você. Você não agiu com bondade com os escravos que negociava. Quando desencarnou, foi perseguido por muitos anos. Socorrido, não se recuperou. As perseguições e o remorso danificaram seu perispírito, que transmitiu sua perturbação ao corpo físico. Assim, reencarnou doente. E meus pais? Quis saber. Seus pais foram os mesmos da penúltima. Os dois, para ficar com a fortuna de um irmão de seu pai, o mataram envenenado. Este irmão foi José. Desencarnou revoltado. Mas tempos depois foram socorridos. Estando todos no plano espiritual, ele disse que os perdoara. Mas certamente não o fez de coração. Porque quando reencarnou, o ódio ressurgiu. E planejou esse trágico crime com detalhes. Nesta encarnação, ele iria receber tudo de volta. Logo que todos vocês desencarnassem. E ele não iria esperar muito. Seus pais estavam para desencarnar. E logo após, você também o faria. Como é ruim não perdoar. Exclamei. Agora, são meus pais que o odeiam. Se não acabar com esse ódio, será sempre um matar o outro. Será que não poderei ajudá-los? Você quer? Então irei pedir por você. Se receber permissão, irei com você. E tudo faremos para seus pais entenderem. Tivemos permissão. Nos foram dados 20 dias para que, por horas, pudéssemos ajudá-los. Fui encontrar com eles com ansiedade. Quis ver primeiro o apartamento em que morávamos. Este fora vendido. Tudo modificado. Não os encontramos lá. E sim, na casa de José. Meu primo estava adoentado. Estava tendo terríveis dores de estômago e sufocação. Senti os fluidos de meus pais, que se instalaram em sua casa. Meus genitores estavam fazendo a esposa dele ter ódio. E as brigas eram constantes. Como também a filhinha deles, de 3 anos, a mais sensitiva. Senti os maus fluidos e não estava bem. Júnior, para que eles nos vejam, é necessário mudarmos nossa vibração. Vou ensinar a você como se faz. Alegraram-se em me ver. Nos abraçamos como ouvidos. Estavam perturbados. Agora, eram eles que não entendiam bem. Expliquei a eles. Vejam bem. Essa menina está encarnada. Tem um corpo de carne. Como nós tivemos. Eu e os senhores. Mas fomos mortos. Isto é, desencarnamos e agora vivemos como espíritos. Então você também morreu? Indagou uma mãe assustada. Sim, desencarnamos juntos. Por que você não ficou conosco se morremos juntos? Que saber, papai. Porque não tive raiva ou ódio e pude ir para um lugar maravilhoso. Fui socorrido e aqui estou para ajudá-los. Então você perdoou José? Perguntou papai indignado. Você sabe o que ele nos fez? Sim, sei. Respondi tranquilamente. Perdoou? Só podia ser você um retardado. Não, papai. Não sou mais doente. Sarei. Perdoei porque entendi que devemos perdoar sempre para termos paz e sermos felizes. Gostaria tanto que os senhores perdoassem também? Nunca irei perdoá-lo. Ouviu bem? Disse mamãe chorando. E muito me admira você, nosso filho único, ter perdoado. Você não nos ama. Ele nos matou e você quer que tudo fique por isso mesmo. No momento em que ouvi isso, ajudá-los me pareceu uma tarefa impossível. Mas não desisti. Orei e me enchi de esperança. Amava-os e queria que estivessem bem. E eles só estariam, como todos que sentem bem, se perdoassem. E durante vinte dias, ficamos hospedados num posto de socorro, perto da crosta, a visitá-los por horas. Usamos de todos os argumentos possíveis. Disse-lhes sobre o passado o que eles fizeram anteriormente a José. Duvidaram. Venceram uns vinte dias e me despedi deles. Papai, mamãe, agora não poderei mais vir vê-los todos os dias. Tenho de ir embora. Voltar para a minha escola, para a minha vida, num lugar muito bonito. Quando os senhores perdoarem José e quiserem vir comigo, peçam com fé e serão atendidos. Filho ingrato, disse mamãe, abandona-nos agora que sarou. Desejei tanto que sarasse e que fosse nosso companheiro. Não, mamãe, não sou ingrato, disse chorando. Amo-os e nunca os abandonarei. O lugar onde estou abrigado tem ordem e disciplina. Me deram vinte dias para tentar ajudá-los. Não consegui convencê-los a perdoar, então terei de partir. Tenho de ser obediente. Voltei um tanto triste, mas logo arrumei uma aliada e das fortes, minha avó, mãe de mamãe, que começou a ir sempre vê-los e falar com eles. Depois, também recebi uma grata notícia. Júnior, disse meu instrutor, você teve permissão de ir até seus pais por duas horas, duas vezes por mês. Amanhã, irei com você. Fiquei muito feliz por vê-los e eles se alegraram muito em me ver. Papai começou a se interessar pelo lugar em que eu vivia. Júnior, você tem certeza de que lá irei sarar? Sinto muita dor na barriga, tenho fraqueza e não durmo. É um inferno. Lá, o senhor ficará bom, ficará internado num hospital fantástico e irá sarar. Papai, por incrível que pareça, foi o primeiro a querer vir conosco. Mamãe, não querendo ficar sozinha, veio também. Mas isso só se deu após oito meses da minha primeira visita. Os dois foram abrigados no hospital da colônia e eu ia vê-los todos os dias. A recuperação foi lenta, mas isso foi bom. Enquanto saravam, aprenderam muitas coisas boas. Como fiquei feliz quando pudemos, vovó e eu, levá-los para a nossa casa. Moramos os quatro juntos e somos felizes. Júnior, disse papai um dia, hoje perdoei José e tento até entendê-lo. Ele errou muito. Deixo com sua colheita. Quero é cuidar de minha plantação. Que bom, papai. Vamos recomeçar vida nova com esperança e fé. Oro por José, para que se arrependa, mas estamos mesmo a fim de viver do melhor modo possível aqui, no plano espiritual, e aproveitar para aprender bem e sermos melhores. É isso que tenho a dizer sobre minha última existência carnal, em que fui deficiente mental. Abraços a todos. Obrigado. Júnior E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.